Alunos do curso de jornalismo da Unify produziram um documentário que foi premiado em um Festival Internacional de Cinema e Saúde Mental. A produção foi realizada o ano passado para o trabalho de conclusão de curso e resgatou a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais. Três alunos formados em jornalismo na Unify foram premiados em segundo lugar no Festival Internacional de Faro, em Portugal. O motivo da premiação foi o vídeo documentário produzido pelos jornalistas, chamado Bárbara Senas, que retrata a história do Hospital Colônia, de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas morreram vítimas do abandono e maus tratos. Ele foi considerado o maior hospital de loucos do estado de Minas Gerais. Barbacena, interior de Minas Gerais, foi palco de uma das maiores tragédias relacionadas ao tratamento de saúde mental no Brasil. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram aqui, vítimas de abandono e de outras atrocidades. Quando nós começamos a fazer as pesquisas, nós acabamos descobrindo este hospital. E aí nós então começamos as pesquisas, aprofundar nisso, até chegar na parte da pré-produção. E foi quando nós fomos, que aí nós começamos assim, contato por telefone, contato por e-mail. E quando nós vimos o tema, nós falamos, não, a gente quer fazer sobre esse tema. Só que como é uma história impactante, a cidade ainda tem uma restrição em relação a isso. Quando nós começamos a entrar em contato por telefone e por e-mail, eles ficaram meio assim, ah, então, não sei se viram ou não. Foi então que nós resolvemos ir até Barbacena para conhecer a história pessoalmente, para conversar com as pessoas, para apresentar o nosso projeto, a nossa ideia. Porque foi o diferencial. O que todo mundo fazia até então era mostrar o que tinha sido feito, o que tinha acontecido antes. Mas ninguém mostrou a mudança que teve hoje em dia no tratamento psiquiátrico. E numa das minhas pesquisas, eu descobri o Festival Internacional de Cinema e Saúde Mental. Que além de ser de cinema, era de saúde mental que englobava o nosso tema do documentário. Aí eu vi que as inscrições ainda estavam abertas. Eu mandei a ficha de inscrição com a sinopse, toda a ficha técnica, ano, duração do documentário, imagens, para eles. Nisso, alguns dias depois, eu recebi um e-mail de confirmação falando que ele tinha sido aceito para participar da seleção, primeiramente. Bárbara Senas foi o primeiro vídeo documentário realizado por alunos da Unify a ser premiado internacionalmente. O trabalho dos estudantes foi orientado pelo professor Pascoal Neto, que se orgulha do resultado. Bom, esse é um trabalho que eu chamo daquele trabalho em que todo o processo de aprendizagem da produção do documentário foi feito. Então, desde a ideia original, todo o trabalho de pesquisa, de levantamento de informação. Eu destaco como um grande diferencial desse trabalho deles foi a pré-produção. Eles teriam ido lá, conquistaram as pessoas, sentindo as pessoas, olhando as histórias. Não se faz documentário sem boas histórias. Eles pegaram boas histórias. Eu sempre aventei no sentido de que achem boas histórias, contem boas histórias. Foram dois meses de espera até a divulgação do resultado. E depois de tanto trabalho, o grupo comemora a conquista inédita para a Unify. Foi uma sensação maravilhosa, uma sensação indescritível, porque você vê o reconhecimento do seu trabalho, e principalmente ser mundialmente reconhecido. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse anteriormente, foi um trabalho que a gente trabalhou bastante para poder deixar ele como ele se encontra, com bastante informação, sentimentos, trabalho jornalístico de verdade. Quando a gente faz alguma coisa, algum trabalho, a gente quer que seja reconhecido. E só da indicação a gente já tinha ficado super feliz. Então, quando a gente ficou sabendo do segundo lugar, que a gente foi premiado, isso só mostra que o nosso trabalho valeu a pena, que está sendo reconhecido, e isso não tem preço que pague. O tratamento psiquiátrico mudou, mas as lembranças e cicatrizes do passado permanecem na memória de quem vivenciou essa história. Com o acolhimento, fé e esperança, eles reencontraram a vida. Quando vim para a residência terapêutica, apaixonei-me novamente pela minha vida. Hoje estou me sentindo plena em todos os sentidos. Música 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 Música